Divide teu amor com alguém Que quando não estiver feliz Vai ter alguém pra dividir As dúvidas que já senti também E hoje nem posso te dizer Que suas respostas vão chegar Só posso te dizer que o amor É puro como água do mar E cura as feridas Que chuva forte não levou E o tempo prometeu curar Mas não curou Guarda os sorrisos que eu te dei Pra misturar com aquele som Que a gente fez Eu era tão feliz Brancar tudo no seu coração Pra lançar a mão Sempre que a vida lhe pediu Só canso te dizer que o amor É forte como água do mar E cura as feridas A chuva forte não levou E o tempo prometeu curar Mas não curou E cura as feridas 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 E cura as feridas